Agora sobre dados, por exemplo, na última eleição de 2018, o Bolsonaro só perdeu no Nordeste e ganhou no Norte. Foi exatamente o que aconteceu. Não, nessa agora ele perde no Norte e também perde no Nordeste. No Nordeste eu já sabia. Mas por que será? Por que que de repente, durante a jornada dele, ele não fez nada que de repente pudesse mudar a realidade do pessoal? A, sei lá, se aproximar mais, porque ele mantém o mesmo número de votos que ele teve na última eleição, pô. Ele fez coisas pelo Nordeste, só que a informação no Nordeste demora um pouco a chegar. Não é igual aqui. Lá o pessoal assiste muito a televisão. O povo ainda é mais... Manipulado, você diz, então, pela TV aberta? Sim, o povo é muito manipulado lá. Eu tenho amigos que moram lá e falam, de aqui, é assim que acontece, as pessoas estão sendo muito enganadas, elas não sabem a informação aqui, demora a chegar, tudo mais. Mas, então, assim... Mas, redes sociais, Instagram, tudo isso, Twitter... Tô te falando, isso acontece lá. Cara, o povo tem muita gente pobre, muito pobre lá que não tem acesso a isso aqui. Entende? Só fica na televisão, tipo, mais os senhores, né? As senhoras. Então, isso pesa, entende? E no caso do Norte? O Norte, ele ganha e agora ele perde também. E ele tem alguns problemas lá, que foi o problema de vacinação, no caso da Amazonas, que demorou. Tem todas essas questões também. Ele também perde porque ele... Falta de informação, seria? Ou não? Deixou de fazer alguma coisa? Não, não foi só a questão da falta de informação, né? Também tem a roubadeira, que teve pra caramba. Então, assim, tipo assim, as pessoas iam votar e aí já tinha alguém que tinha votado no lugar dela. É, você ouviu o pessoal falando disso também. Pois é, teve muito isso. Então... Eu acho que a abstenção vai ser mais alta nesse segundo turno. Fora que as pessoas que não foram votar também, né? Que se absteram. Que a gente tá tentando converter essas pessoas que não votaram a votar. Porque quem vai votar no Lula vai votar. É, tem quem vai votar no Bolso também. Toma, acho que vai ter mais abstenção. Acho que muita gente que não votou, tipo, no Ciro, na Tebit, não quer votar nem no Lula, no Bolsonaro, não vai. Tem muita gente no Nordeste que não vai, tá ligado? Tem muita gente que também ia votar no Ciro e vai votar no Bolsonaro nesse turno. Tem, pô. Tem, pô.